Saudações fraternais, eu sou Frater Rosemath Abishi e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje falaremos sobre o criticismo sobre a Kabbalah. Peço que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal e acesse www.ocultismopel.wordpress.com Embora a Kabbalah propunha a unidade de Deus, uma das críticas mais sérias e sustentadas é que ela pode se afastar do monoteísmo e promover o dualismo, a crença de que há uma contrapartida sobrenatural em Deus. O sistema dualista sustenta que existe um poder bom versus um poder maligno. Existem dois modelos principais de cosmologia gnóstico dualista. O primeiro, que remonta ao zoroastrismo, acredita que a criação é ontologicamente dividida entre as forças do bem e do mal. O segundo é encontrado em grande parte na metafísica greco-romana, com o neoplatonismo. Argumenta que o universo conhecia uma harmonia primordial, mas que uma ruptura cósmica rendeu uma segunda dimensão maglígna à realidade. Este segundo modelo influenciou a cosmologia da Kabbalah. Segundo a cosmologia kabbalística, as dez séphilat correspondem a dez níveis de criação. Esses níveis de criação não devem ser entendidos como dez deuses diferentes, mas como dez maneiras diferentes de revelar Deus. Um por nível. Não é Deus quem muda, mas é a capacidade de perceber Deus que muda. Embora Deus pareça exibir naturezas duplas, masculino, feminina e compassivo, jogador, criador, todos os adeptos da Kabbalah enfatizaram consistentemente a unidade suprema de Deus. Por exemplo, em todas as discussões sobre homem e mulher, a natureza oculta de Deus existe acima de tudo sem limites, sendo chamada de infinito ou sem fim, o em-sof, nenhum nem outro, transcendendo qualquer definição. A capacidade de Deus se esconder da percepção é chamada de restrição. A ocultação torna a criação possível, porque Deus pode se revelar de diversas maneiras limitadas, que formam os blocos de construção da criação. Os textos kabbalísticos, incluindo o Zohar, aparecem a afirmar o dualismo, pois atribuem todo o mal à separação da santidade conhecida como Sitra Ahra, o outro lado, que se opõe a Sitra Dekedusha, ou o lado da santidade. O lado esquerdo da emanação divina é uma imagem espelhada negativa, lado da santidade, com o qual foi trancado em combate. Enquanto esse aspecto maligno existe dentro da estrutura divina da Sephiroth, o Zohar indica que o Sitra Ahra não tem poder sobre o em-sof, e só existe como aspecto necessário da criação de Deus para dar o homem livre escolha, e que o mal é uma consequência dessa escolha. Não é uma força sobrenatural oposta a Deus, mas um reflexo do combate moral interno dentro da humanidade entre os ditames de moralidade e reedição aos instintos básicos. David Gottlieb, o grande pesquisador, observa que muitos cabalistas sustentam que os conceitos de, por exemplo, um corte celestial ou Sitra Ahra, uma corte celestial ou Sitra Ahra, são dados apenas à humanidade, por Deus, por um modelo de trabalho para entender seus caminhos dentro dos nossos próprios limites epistemiológicos. Eles rejeitam a noção de que um Satanás ou anjos realmente não existem. Outros sustentam que entidades espirituais não divinas foram realmente criadas por Deus, com meio de exigir sua vontade. Segundo os cabalistas, os humanos ainda não conseguem entender a infinidade de Deus. Em vez disso, existe Deus como revelado aos seres humanos, correspondente a Zerampim. E o resto da infinidade de Deus permanece oculto da experiência humana, correspondendo a Irampim. Uma leitura dessa teologia é monoteísta, semelhante ao panenteísmo. Outra leitura da mesma teologia é que é a dualística. Gershon Scholem, o grande pesquisador, escreve É claro que, com este postulado de uma realidade básica e impessoal em Deus, que se torna uma pessoa, ou aparece como uma pessoa apenas ao processo da criação e revelação, o cabalismo abandona a base personalista da concepção bíblica de Deus. Não nos surpreenderá descobrir que a especulação percorreu toda a gama, desde a tentativa de retransformar o Ensof, impessoal, no Deus pessoal da Bíblia, até a doutrina herética absoluta de um genuíno dualismo entre o Ensof oculto e o pessoal demiurgo das escrituras. Só para apontar, o Ensof se encontra acima de Keter, na árvore da vida. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. O próximo vídeo será a distinção cabalística entre judeus e não judeus. Um abraço e até o próximo vídeo.